Apocalipse, capítulo 17. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças, veio e falou comigo, dizendo, Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou, no espírito, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A besta que você viu era, e não é mais. E está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais cinco caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era, e não é mais, é também o oitavo rei, mas faz parte dos sete, e caminha para a destruição. Os dez chifres que você viu, são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis. Com a besta, durante uma hora. Estes têm o mesmo propósito, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda, Porque Deus incutiu no coração deles, que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo, e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu, é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Se você gostou dessa narração, curte o vídeo aqui embaixo. Se inscreva, e ative as notificações, para receber mais conteúdo como esse. E ative as notificações, para receber mais conteúdo.